A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor Eleandro de Souza Fraga, recebido via fale com as comissões, solicitando celeridade na tramitação do projeto de lei 1041 de 2023. Ofícios da deputada Alê Portela e dos deputados doutor Jean Freire, Thiago Cota e do senhor Dalton Cardillo Macedo, gerente-geral de participação e interlocução social desta casa, em que solicitam sejam juntados documentos necessários à instrução dos projetos de lei 2131 de 2024, 2.209 de 2024, 3.818 de 2022 e 12 de 2023, respectivamente. Anexem-se os documentos aos referidos projetos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. O presidente acusa o recebimento dos projetos de lei 723 de 2015, 642 de 2019 e 529 de 2023, no primeiro turno, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2064, de 2015, em turno único, designado como relator, deputado Thiago Cota. Projeto de lei nº 2047 e 2434, ambos de 2024, no primeiro turno, designado como relator, deputado Zela Viola. IPEC 34, de 2024, também designado como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência acusa o recebimento de requerimento assinado pelo deputado Zela Viola, solicitando que seja retirado de pauta os projetos de lei nº 3053, de 2021, 680, de 2023, 1.263, de 2023, 1.478, de 2015, 2.633, de 2024, 1.710, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende por um minuto para entendimento. Está tudo em ordem. A presidência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para informar como são utilizados os pontos de programas de milhagem oferecidos por companhias aéreas e obtidos com a compra pelo Estado de Minas Gerais de passagem aéreas para servidores públicos estaduais. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O Arnaldo vai ser contrato. O Nevelo vai ser contrato. Mauro. Projeto de lei 901 de 2023, primeiro turno, autorizo o poder executivo a conceder isenção de ICMS para medicamentos destinados ao tratamento de obesidade. De autoria do deputado Coronel Sandro, de minha relatoria, na oportunidade, também apresento requerimento para que, nos termos do regimento interno, artigo 301, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e Fazenda para que informe sobre eventuais benefícios já existentes sobre a viabilidade da medida. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Não, então está bom. Projeto de lei 1294 de 2023, primeiro turno, cria o Parque Estadual da Pedra do Cálice, de autoria do deputado Gil Pereira, de minha relatoria, da qual eu faço a leitura do parecer. A proposição em análise de autoria do deputado Gil Pereira cria o Parque Estadual da Pedra do Cálice. A proposição em exame visa criar o Parque Estadual da Pedra do Cálice, no município de País. Segundo o projeto, constitui o objetivo da unidade de conservação, entre outros, preservar o conjunto paisagístico da Pedra do Cálice e a diversidade de ecossistemas, espécies de fauna e da flora e cavidades e sítios arqueológicos da região. Proteger o bioma local, constitui de relevante diversidade biótica e fundamental para a proteção da bacia hidrográfica do rio São Miguel. Na justificação, o autor informa que, além de sua importância natural, a área em questão seria reserva fundamental de recursos hídricos para a cidade de País, cuja bacia hidrográfica é afluente da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Entre outras razões apresentadas para a instituição da unidade de conservação, aponta que, além da necessidade de proteção do manancial hídrico, a Pedra do Cálice possui grande beleza natural, cênica e potencial para a realização de pesquisas e atividades de ecoturismo. Informa ainda que a área é ocupada por seis cavidades, que, apesar de não existirem estudos abrangentes, como a prospecção espelhológica, com análise física e biótica, seria possível haver espécies importantes para a fauna local. Em resposta a pedido de informações apresentadas por esta comissão, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e O Acessimento, afirmou entender que a matéria não seria de sua competência, se não do Instituto Estadual de Florestas. Folha 59, seguintes. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável afirmou que a proposição, tal como redigida, não se mostra pertinente e nem conveniente sob a ótica das políticas públicas do Estado. Folha 62. Questiona a adequação da categoria de unidade de conservação proposta. Sustenta que a ausência de informações referentes ao dátum e ao perímetro impossibilitaria o georreferenciamento, o zoneamento e a demarcação da área. Defende a necessidade de consideração de outras unidades de conservação existentes na região, bem como do ato de tombamento municipal da própria Pedra do Cálice. Aponta ainda possíveis impactos financeiros e operacionais que decorreriam da aprovação da proposição, notadamente para o Instituto Estadual de Florestas. O órgão reconhece possíveis benefícios da proposta das perspectivas ambiental e social, embora preveja também eventuais conflitos de interesse. Ressalta, porém, que com as informações apresentadas não seria possível a determinação dos limites da unidade de conservação. A firma não ter identificado o cumprimento dos requisitos de estudos prévios e consulta pública para a criação de unidade de conservação. Sustenta que o conselho consultivo da unidade não deveria ter competência para a aprovação do seu plano de manejo. Questiona também a previsão da possibilidade de gestão da unidade por organização da sociedade civil de interesse público. A secretaria afirma ainda que a área proposta não estaria entre as áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação definidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, conforme prerrogativa legal deste. Conclui assim que, dessa forma, nosso posicionamento é contrário à conversão em lei do Projeto de Lei nº 1294, de 2023. É este o posicionamento da secretaria. Da nossa parte, observamos inicialmente que o objeto do Projeto de Lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicadas no artigo 66 da Constituição do Estado, de modo que não vislumbramos, óbvio, a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. A Lei Federal nº 9.985, de 2000, regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 e 7 da Constituição Federal. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e das Outras Providências. Contém, portanto, as normas gerais sobre a matéria. Nos termos do artigo 22 dessa lei, as unidades de conservação são criadas por atos do poder público. Parágrafo 2º. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 3º. No processo de consulta de que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. A proposição veio acompanhada de documentos intitulados Relatório de Avaliação Ambiental em Propriedade, localizada no município de País, Minas Gerais. A área de localização da Pedra do Bucalice para criação de unidade de conservação. Folhas 9 a 53. Todavia, segundo a análise técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no PL não foi informado o dátum ao qual as coordenadas geográficas estão referenciadas e tampouco o perímetro em quilômetros da descrição do ponto P01 até o ponto P94. Isso impossibilita a realização do georreferenciamento, zoneamento e demarcação da área propostas para a UC. Assim, não temos como considerar cumprida a exigência legal de estudo técnico que permita identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade de conservação, o que inviabilizaria a aprovação da proposição nesta Casa Legislativa. Confira-se a proposta do parecer da Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia Legislativa sobre o Projeto de Lei nº 875, de 2015. Ademais, observamos que a unidade de conservação proposta situar-se em apenas um município. Predominaria, no caso, então, o interesse local, que afastaria a competência legislativa estadual na matéria, conforme a inteligência do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República. Outro sim, entendemos que seria mesmo questionável a possibilidade de coexistência dos atos de tombamento e de criação de parques na mesma área. Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1294, de 2023. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1294, de 2024, primeiro turno, autoriza a instituição... Opa, desculpa, perdão, estou pulando um aqui, pulando o seu, inclusive. Projeto de Lei nº 1519, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse paisagístico, cultural, ambiental e material do Estado, a Serra do Caraça, localizada nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zela Viola, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 2.414, de 2024, primeiro turno, autoriza a instituição da campanha estadual de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes sem tratamento de câncer. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista sua ausência os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Sargento Rodrigues, a que o indago que está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.414, de 2024. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição em epígrafe autoriza a instituição da campanha estadual de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer. Publicado no Diário do Legislativo, no dia 20 de junho de 2024, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Saúde. Cabe a este órgão colegiado analisar o projeto preliminarmente quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, a linha A, do Regimento Interno. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela juridicidade, constitucionalidade e à legalidade do projeto de lei nº 2.414, de 2024, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 20.609, de 7 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único, na data que se refere ao capítulo deste artigo, serão realizadas atividades que visem à conscientização da população sobre a prevenção e o tratamento do câncer, e ao incentivo à doação de cabelo para pessoas carentes em tratamento de câncer. Artigo 2º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, Sala das Comissões, 24 de setembro de 2024. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, gostaria de pedir, a V. Exª, se a gente pudesse suspender os trabalhos por dois minutos para que eu possa abrir a comissão de segurança. Atendendo o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nós vamos suspender os trabalhos. Vadoaram ao município de Rubim o imóvel que especifica, de autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Tiacota, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiacota. Deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 2.565 de 24, de autoria do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo, do ar ao município de Rubim, o imóvel que especifica requer a vossa excelência no servo do artigo 301 do rendimento intenso de proposição baixada em diligência. Primeiro, a Secretaria de Estado e de Governo, para que informe a esta Assembleia sobre a sua situação efetiva do imóvel e se há algum ópice a transferência do domínio pleiteada, segundo a Prefeitura Municipal de Rubim, para que, considerando divergência entre o texto da proposição e o ofício 57 de 21 de sua autoria relativamente ao endereço do imóvel, declare sua quessência ao negócio jurídico que se pretende efetivar confirmando se se trata ou não do mesmo bem. Esse é o requerimento, presidente. Requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 2.646, de 2024, declara como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte, de autoria da deputada Amanda Teixeira Dias, relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Sargento Rodrigues e indago ao mesmo se está em condição da emissão do parecer. É o do Bruno. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. É o 2.646. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.646, de 2024. De autoria do deputado Amanda Teixeira Dias, a proposição em empígrafo declara como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.646, de 2024, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como relevante interesse cultural a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de junho de 2022, a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Artigo 2º, o reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem como objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, Sala das Comissões, 24 de setembro de 2024. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 2.679, de 2024, estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre as ataxias cerebelares hereditárias e da outras providências. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Proposição em exame pretende estabelecer diretrizes para a promoção da conscientização sobre as ataxias cerebelares hereditárias dos estados de Minas Gerais, a saber a promoção de conscientização entre os profissionais de saúde, pacientes e o público geral. Incentivo a capacitação de profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e tratamento adequado. Fomento a realização de campanhas educativas sobre os sintomas diagnóstico e tratamento. Estímulo à pesquisa científica, realização de eventos, palestras abertas ao público, distribuição de materiais educativos em unidades de saúde, escolas e locais públicos e estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e pesquisa para a disseminação de informações sobre as ataxias. Na justificação, a autora define ataxias cerebelares hereditárias como distúrbios genéticos raros que causam degeneração progressiva do cérebro e outras áreas do sistema nervoso central, levando a sintomas como a perda de coordenação motora, desequilíbrio, fala imprecisa e problemas de visão. De um lado, não vislumbramos, óbvio, a iniciativa parlamentar em exame, que se fundamenta no artigo 65 da Constituição do Estado. De outro lado, observamos que a competência legislativa e estadual da matéria decorre da competência decorrente para a proteção e defesa da saúde. Como conclusão, diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.679, de 24, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa, como temos feito em todas as reuniões, que iremos fazer a chamada em bloco por relator e também proceder à votação em bloco. A presidência informa que chega à mesa requerimento de segunda fase, o requerimento assinado pelo deputado Zela Viola, para que seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 1.795, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Vamos fazer a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista... Faço a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura dos pareceres. Projeto de Lei nº 961, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Aquicultores de Três Marias e Adjacências. Concedo do município de Três Maria, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 2.398, de 2024. Declaro de utilidade pública a Associação Atitude Brasil. Concedo do município de Montes Claros. De autoria do deputado Oscar Teixeira. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 2.413, de 2024. Declaro de utilidade pública a Angels Pets, Associação de Proteção aos Animais. Concedo do município de Urucânia. De autoria do deputado Eduardo Azevedo. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de minha relatoria. Projeto de Lei nº 1.487, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação ao projeto a Melhor Idade. Concedo em Belo Horizonte. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 1.843, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Atoleiro. Concedo no município de Montes Claros. De autoria do deputado Gil Pereira. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 2.654, de 2024. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva de Futsal de Minas Gerais. Concedo no município de Barbacena. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 2.082, de 2024. Declaro de utilidade pública a Associação Orquidófila de Vespasiano. Concedo no município de Vespasiano. De autoria da deputada Nayara Rocha. Projeto de Lei nº 2.194, de 2024. Declaro de utilidade pública o Instituto Filtinha. Concedo no município de Romaria. De autoria do deputado Noraldino Júnior. E Projeto de Lei nº 2.610, de 2024. Dispõe sobre a mudança de denominação da Escola Estadual Labor Clube, situada no município de Governador Valadares. De autoria do deputado Enes Cândido. Com a palavra, o relator. Presidente, o Projeto de Lei nº 2.082, de 2024, e nº 2.194, de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. O Projeto de Lei nº 2.610, de 2024, apresenta o requerimento de diligência a Segov. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. O requerimento está em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de Lei nº 2.247, de 2024, declaro a utilidade pública à Gorila Tim Escola de Artes Marciais, concedo no município de São Gonçalo do Sapucaí, de autoria do deputado doutor Paulo. Projeto de Lei nº 2.249, de 2024, declaro a utilidade pública à Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Agrícola do Vale da Eletrônica, concedo no município de Santa Rita do Sapucaí, de autoria do deputado doutor Paulo. Projeto de Lei nº 2.593, de 2024, dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, situada na rodovia Fernão Dias, quilômetro 864, bairro Algodão, no município de Pouso Alegre, de autoria do deputado Cássio Soares. Projeto de Lei nº 2.600, de 2024, declaro a utilidade pública à Rotary Club de Vespasiano, concedo no município de Vespasiano, de autoria da deputada Nayara Rocha. Projeto de Lei nº 2.605, de 2024, declaro a utilidade pública à Associação Solidária Amigos do Bem, concedo no município de Buritizeiro, de autoria da deputada Marlin Ribeiro. E Projeto de Lei nº 2.619, declaro a utilidade pública à Associação Comunitária do Córrego dos Valerianos, no distrito de Santana do Tabuleiro, concedo no município de Raul Soares, de autoria do deputado Adriano Alvarenga. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, em relação aos PLs 2.247, de 2024, 2.600, de 2024, 2.605, de 2024, e 2.619, de 2024, apresento requerimentos de diligência aos respectivos autores, em relação ao PL 2.593, de 2024, apresento requerimentos de diligência ao autor e à Segov, em relação ao PL 2.249, de 2024, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Antes de arrumar um copoador, e com requerimento. Obrigado.